Juma, Filó, Maria Bruaca e companhia que nos perdoem. Quando o Pantanal entra no ar, eles enchem a tela. Gerosa. Mas o que é que esse elenco masculino tem que chama tanta atenção? Os homens, eles são muito bem representados nas suas imperfeições dentro da novela, sabe? Eu acho que é esse Brasil profundo que a gente fala, né, desses homens simples, né, do campo. Os homens nessa novela entram também como força da natureza, sabe? Esses homens que trabalham, que pegam coisas pesadas, que fazem trabalhos difíceis, que enfrentam boiadas de 400 bois, tudo chifrudo, querendo te chifrar. Tá sendo um fenômeno, até na internet, né? Acho que hoje viraram uma atração, uma mania nacional, né? Eu vejo todo mundo imitando a gente. Eu quero saber o que você está fazendo aqui ainda. A minha mulher assistindo desde o primeiro dia do Pantanal. Diego Rodrigues, bom dia pra você, Câmbio. Bom dia pra você também, menina. Tudo bem, Coreia? E você? Cara. Eu acho que a novela pegou, que é esse grupo que a gente fechou, sabe? E o público embarcou, né, nesse jogo da gente. E hoje com mídia social, então, né, os bastidores, você mistura tudo. É uma loucura. Loucura também foi conseguir juntar nove atores pra uma foto inédita, pra capa de uma revista. Além de chamar muita atenção das mulheres, os homens do Pantanal também intrigam os outros homens. Com valores de coragem, de companheirismo, de rivalidade. Tem um monte de assunto pra discutir ali. E ali, quando adquiriu pra uma revista masculina, falou, pô, a gente tem que trazer o grupo. Porque o grupo é o grande personagem. Isso é uma foto icônica mesmo. Você acha que é uma foto que vai ficar marcada pra história. Aí, nós chegamos lá hoje no Currar das Cabritas. Do galpão dos peões, para um momento modelo por um dia. É, sou acostumado com essas coisas aqui não, mas vamos fazer, né? O patrão mandou. Cara, que trem é esse? Larga a mão. O que que o Alcides falaria, né? Nasco, o povo da cidade é muito cheio de frescura. Pra que isso aí? Quer ficar bronzeado? Só coarar debaixo do sol aí, ó, meia hora, pronto. Mas hoje não tem chapéu na cabeça, não tem faca na cintura, não tem bota. Trocamos a chaparreira por um make, suavezinha aqui, ó. Ó o verão chegando aqui na maquiagem. Figurino não tem muito de Levi, mas tem a marca aí, né? Tem, é fibela, é fibela de respeito. Para quem chega a encarar 12 horas de gravação por dia, cercado de câmeras por todos os lados, a lente do fotógrafo vai ser moleza, né? Inibe um pouco, né? Olhar para dentro da lente, assim, a gente é treinado para não olhar para o olho da lente. Atores experientes, quem diria, tensos por causa de uma foto. E aqui não tem personagem, né? Não tem, né? Não tem essa máscara. Aqui é na pessoa física, né? Aqui é na pessoa. É na pessoa. Já vim de óculos escuros, acho que isso é um sinal. O jeito é pedir ajuda para quem entende do assunto. Fiz isso por muito tempo, em muitos lugares do mundo, então. Os caras estão me pedindo dicas. Ah, é? O que eles falaram? O que eles pediram? O Marquinho falou assim, não, tem uma coisa, né? Que a gente joga para um lado, mas a cabeça fica reta. Isso, Marquinho, a cabeça fica reta para um lado e para o outro. Isso que tal. Marquinho é o Marcos Palmeira, o manda-chuva dessa peãozada. Você é o expert, então. É, eu fiz isso por muito tempo. Aqui você é o chefe. Aqui você é o chefe. Aqui você é o manda. Aqui eu sou o Zé Leôncio. Não dou a liberdade com essas brincadeiras, não. Mas as rivalidades e rixas ficam só na novela. A gente se adora. Esse elenco realmente é uma família mesmo, sabe? Fica meio clichê, fala, ah, é uma família, mas é uma família mesmo. Como é que você está se sentindo, né? De estar entre esses, né, esses ícones? Estou fingindo naturalidade. Acho que essa é a resposta. Fingindo costume. Fingindo costume. Nossa, maravilhoso isso. Faço todo dia, imagina. Falando em fingir costume... Eu estava vindo para cá e eu estava pensando, meu Deus do céu, quantas pessoas nesse Brasil hoje gostariam de estar no meu lugar, testemunhando esse encontro histórico de nove atores de Pantanal juntos. É muito bom. Só galera, só tem galera. Só menino, que coisa. Desculpa aí, hein, gente. Peço até desculpas, mas assim... Ainda somos generosos que aceitamos a família do Tenório também junto com isso. Que nem mole, não. Se Tenório olhasse esse momento assim, modelo, glamour, maquiagem... Ah, ele achava tudo isso uma chatice. Ele ia estar procurando que jeito que ele ia dar para pagar um dinheiro em algum lugar nesse lugar, nesse momento. Se iria uma vítima peão aí, ó. Cabela pro mar, tudo arrumadinho, no jeito. Ah, ela não ia gostar, hein? Não só ela, mas não precisam ficar com reiva, porque nós vamos mostrar pra você todos os detalhes desse ensaio de milhões. A trilha sonora não podia ser outra. Cavalo preto. E a foto final que vai estampar a capa da revista essa semana é... Vai, né? Tchau.